O vírus que infectou quase 50 mil pessoas nos Estados Unidos circula agora por Minas Gerais. O Estado já registra casos de contaminação pela nova gripe. Chegou o outono e com ele a preocupação com a gripe. Em Belo Horizonte, especialistas identificaram a circulação do vírus H3N2. Ele é um subtipo do influenza, o mais conhecido como o vírus da gripe. Ele já existia há muito tempo. Nós já tivemos várias epidemias dessas infecções por esses vírus, inclusive com um grande número de mortos, de mortalidade aumentada em 2009 nos Estados Unidos. Então não é um vírus novo. A verdade é que agora é um subtipo que está mais predominante. Nos três primeiros meses deste ano, oito casos do vírus em influenza já foram confirmados em Minas Gerais. Belo Horizonte é a cidade com o maior número de pessoas infectadas. Foram quatro casos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Também foram confirmados casos em Uberlândia, Varginha, Juiz de Fora e Lagoa Santa. Outros 213 estão sendo investigados. Até agora, nenhuma morte foi registrada. Apesar da gravidade, o infectologista garante que não há motivo para LARD. Não, mas a gente tem que tomar os cuidados, porque com essa preocupação, se não tomarmos esse cuidado, a propensão de transmissão da doença aumenta muito. A doença é mais grave quando atinge crianças, gestantes e idosos. Os sintomas são parecidos com o da gripe comum. Mal-estar, dor de cabeça, perda de apetite, tosse, dor de garganta. Uma coisa é certa. A vacina é a melhor forma de prevenção. A partir do dia 16 de abril vai haver uma vacinação até dia 25 de maio. Que todas as pessoas se vacinem, porque a vacina é uma forma de prevenir as infecções. Lembrem-se. Lembrem-se.